Pra ver ela rebolar no piseiro O seu corpo vai e vem no piseiro Vai descendo até o chão no piseiro Ela manda muito bem no piseiro Balançando a multidão A dança que ela dança se dá em qualquer lugar Em casa ou na rua até na frente do bar Tomando birinite todo mundo já doidão Ouvindo o velho boy tocando no paredão no piseiro O seu corpo vai e vem no piseiro Vai descendo até o chão no piseiro